1, 2, 3, 4 Fica a perceber que um dia fosse ser assim Você chegou sem dizer nada, não tomou falta de mim Antes de você chegar só tinha solidão Tô de ti com a casa e queridas no meu coração Amor, você é tudo que eu preciso Com você eu tô no céu, eu tô no paraíso Nesse cabelo com de ouro que me deixa louco Nesse sorriso, seus lábios que eu me trago todo Não sei mais de minha vida sem você por perto Amor, sem você comigo, a vida é um deserto Nesse cabelo com de ouro que me deixa louco Nesse sorriso, seus lábios que eu me trago todo Não sei mais de minha vida sem você por perto Amor, sem você comigo, a vida é um deserto Eu pensei que um dia fosse ser assim Você chegou sem dizer nada, não tomou falta de mim Antes de você chegar só tinha solidão Somente uma casa e queridas no meu coração Amor, você é tudo que eu preciso Com você eu tô no céu, eu tô no paraíso Nesse cabelo com de ouro que me deixa louco Nesse sorriso, seus lábios que eu me trago todo Não sei mais de minha vida sem você por perto Amor, sem você comigo, a vida é um deserto Nesse cabelo com de ouro que me deixa louco Nesse sorriso, seus lábios que eu me trago todo Não sei mais de minha vida sem você por perto Amor, sem você comigo, a vida é um deserto Oh, 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 oh Obrigado.